O que é a pesca do rio Zezer? O que é a pesca do rio Zezer? Então viemos hoje aqui fazer uma pesca ao rio Zezer e debruçámos-nos sobre a pesca dos algurnos. O algurno é um peixe que apareceu na nossa barragem há cerca de 10 anos. É um peixe que é comestível, mas há quem o procure para comer também. Mas é um peixe mais para se pescar e para motivar as pessoas, principalmente quem se inicia na pesca e quem gosta de apanhar muitos peixes, é uma pesca nesse sentido. É uma pesca que se faz de rapidez, não é uma pesca muito técnica, a única técnica que existe é a velocidade, é a rapidez, o que pede é a velocidade e a rapidez, porque é uma pesca que se usa mais até em termos de competição. Há os peixes octóctones daqui do rio Zezer, como a voga e como o barbo, que também estão aqui, mas em muito menor escala do que o algurno neste momento. E portanto quem vem fazer competição aqui, quem vem fazer um concurso, normalmente dedica-se à pesca dos algurnos, porque é aquela que dá maior rentabilidade. Em três horas, ou três horas e meia, ou quatro horas de competição, consegue-se fazer mais ou menos seis, cinco, seis, sete quilos de algurnos, o que é engraçado. Para quem pesca e para quem está a começar a pescar, é óbvio que quem começa uma coisa como pesca gosta de apanhar peixe. Se a gente levar uma pessoa à pesca e ela não apanha a peixe, a pessoa não fica motivada, obviamente, e aquilo que a gente consegue fazer aqui com os algurnos é trazer pessoas que queiram começar-se e que se queiram iniciar na pesca e pô-las a fazer esta pesca. Apanham com alguma facilidade, vão apurando, obviamente, que isto depois exige que em termos de competição que se apanha em dois a três por minuto e isso uma pessoa a começar não tem essa agilidade, tem que ir depois que o treino é que vai apurando essa qualidade. É um peixe que trouxe muita gente ao rio agora a fazer este tipo de pesca, não exige grande investimento, uma cana de quatro metros, uma cana de cinco metros, uma cana de três metros, dependendo do sítio onde está, serve perfeitamente. Um quilo de engodo, porque a quantidade de engodo que se vai mandando para a água é bolinhas pequenas, constantemente, é obviamente que eles precisam de estar sempre a cair a bolinha lá em cima da boia, mas é uma pesca que não exige grandes investimentos. meia dúzia de asticôs para iscar e para ir mandando alguns asticôs e desolos para a água. E, portanto, é uma pesca boa para pessoas que estão reformadas, para pessoas que não têm grande coisa para fazer durante o dia, chegam aqui nesta paisagem maravilhosa e divertem-se a fazer uma pesca aos alburnos e ficam satisfeitos, vão satisfeitos para casa. Mas há quem os leve para cober, eu sinceramente não sou grande apreciador, mas é uma pesca divertida, é um dia bem passado. Em termos de técnica, é como disse, é uma cana de quatro metros, depois durante a pesca vai-se subindo ou descendo a boia, mediante se eles vão subindo ou descendo, se a gente estiver a mandar o engodo muito aberto, o peixe vai subir, porque o engodo vai ficar mais em suspensão, se estivermos a apertar mais o engodo, o peixe vai descer e vai comer mais no fundo. E é tentar procurar onde é que está o lote dos alburnos maiores. De resto, um azol entre 20 e 16, o fio 0,12 no terminal, 0,10, 0,12, não há problema nenhum nisso. Boias, dependendo do vento hoje, a pesca que a gente fez aqui hoje estava um bocado de vento, tivemos que usar uma boia um bocadinho mais pesada, na casa do 0,75, mas se não tiver vento, a meia grama ou 0,30 ou 0,20, serve perfeitamente. E pronto, é uma pesca que exige rapidez, é uma pesca engraçada, mas é principalmente, como eu disse, para quem se inicia na pesca e para quem gosta de apanhar peixe. Agora vamos fazer uma pesca mais técnica, na pista de pesca do poeiro, com muito peixe miúdo, com muito peixe pequeno, que exige, é uma zona pura de competição, onde a maior parte das vezes que se pesca lá é em competição, fazem-se lá muitas provas, quer a nível da Associação de Pesca das Beiras, quer a nível do clube. É uma pesca muito complicada, é uma pesca mais difícil, porque o tamanho dos peixes é mais pequeno, há também alburnos, que ali, devido ao ecossistema onde estão inseridos, são mais exigentes do que aqui no rio. Aqui no rio é uma pesca, mesmo com alguns erros os peixes vão caindo, lá já é um peixe que exige uma apresentação da comida diferente, até o engodo, engodos mais finos, anzóis mais pequenos, fios de dimensões mais finas, boias mais leves e, portanto, já é uma pesca muito mais técnica e mais exigente. É uma pesca essencialmente virada para a competição, é uma pista que ainda está a encontrar, ainda está à procura do seu melhor e do seu ritmo e dos seus peixes chocotóculos, que são a boga e o barbo e que estão a começar agora sim a conseguir-se fazer, às vezes, uma pesquinha de bogas, uma pesquinha de barbos e, às vezes, as decisões das provas lá é com barbos grandes, quem arrisca e vai pescar do outro lado, na outra margem à inglesa, a pesca à inglesa pode trazer benefícios, mas também pode uma pessoa apostar na pesca à inglesa e fazer uma manhã de pesca, uma competição de pesca à inglesa a pescar do outro lado e não ter nenhum toque. Mas, quando tem, normalmente são peixes que podem dar vantagem e que fazem a diferença. Há lá barbos grandes, com um quilo e tal, e que são muito desconfiados e a quantidade de peixe miúdo que a pista tem, muitas vezes, não deixa que os peixes maiores vão ao isco. E, portanto, isso é uma questão que o pescador depois tem que ter capacidade de saber separar as águas, de saber diferenciar e de fazer as opções que achar melhor para conseguir obter o melhor resultado possível. A pesca de competição é isto mesmo. A gente, muitas vezes, até pode estar a fazer uma pesca de que não gostemos muito, mas, como é aquela que nos pode levar a fazer uma melhor classificação, é essa pesca mesmo que temos que fazer.